O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre monetização de hoje. Como ela está difícil? Por que aconteceu? Por que o YouTube fez isso? É para proteger os criadores de conteúdo? Sim ou não? Por que essas mudanças todas? A gente vai entender tudo isso aqui nesse vídeo. Então sem mais enrolação, bora! E aí e aí e aí... E esse é um tipo de vídeo chamado de podcast, não precisa você ver, apenas ouvir, vai ficar passando aqui uma gameplay de fundo só para a tela não ficar preta e o que vale é a mensagem de voz que eu estou passando para vocês. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre monetização, porque que ele tá assim hoje, tá mais difícil, tá complicado, porque que o YouTube tá resolvendo complicar tudo e cada vez mais. É realmente para proteger o criador de conteúdo? Sim, seus baldes! É para proteger o criador de conteúdo? Sim! Isso aconteceu porque os pirateiros do YouTube estavam aí quibando conteúdos da televisão, filmes, lives dos Simpson, a bagaceira toda com o conteúdo dos outros que não era de si próprio aqui e monetizando, ganhando dinheiro aí em cima de outros conteúdos, né, alheio. Enquanto o criador original, assim como eu, como outros youtubers por aí e até mesmo você que tá ouvindo esta podcast, pegava ali, criava um conteúdo original do zero, colocava no YouTube e aqueles pirateiros tomavam a sua audiência ganhando aí o seu espaço, né, o seu espaço que era para ser seu, ganhando o espaço aí. E ele tava quibando aí, pirateando conteúdos alheio no YouTube. A demanda tava tanta, mas tanta, que o YouTube teve que jogar a primeira regra, né? Responde aí! Onde eu respondo inscrito e não inscrito por vídeo quando é necessário. Card passando aqui em cima e link na descrição. A demanda tava tanta, mas tanta, que o YouTube teve que jogar a primeira regra, né? Beleza, pra monetizar o canal tem que ser 10 mil visualizações. Só que mesmo assim, que bando um conteúdo alheio aqui dentro do YouTube, pegando de outro canal, tacando ali e tal, é live de Snapchat de YouTube e tal. Então, muito fácil. Aí, o que é que o YouTube resolveu? Ah, então não tá fácil ainda, isso aqui não tá resolvendo não. Vamos fazer assim. Para monetizar o canal, mil inscritos e 4 mil horas assistindo. Agora vai! Vamos, pirateiro! Vamos ver se vocês vão dar conta agora do recado que banda aí de televisão... Até hoje ainda existe, ainda, né? Lives do Cipso, de caráquia, quatro pirateadas aqui. Mostra o que mais vejo aqui. Só que, pra monetizar, é complicado. Porque agora precisa de uma pessoa humana lá do YouTube, né? Lá da equipe do YouTube, pra ver o canal. Se realmente ele tá levando a sério, se tá criando conteúdo do zero, etc e tal. Então, ficou mais difícil pra essas pessoas, né? Ou seja, pra esses pirateiros. Aí, você se pergunta, né? Mas a gente não tem nada a ver. Como que eu não tenho nada a ver? É pra proteger o criador de conteúdo. Assim como eu, que levo o conteúdo a sério aqui dentro do YouTube, né? Que eu crio o conteúdo do zero. Leva muito tempo, muita edição, pesquisas e tal. Pra eu trazer aqui um conteúdo de cada quadro. Inclusive, um quadro meu aqui são 12 horas gravando e editando, né? Gravando e editando. Que é o Quer Conhecer Mais, que é o de Cidades, Viagens e Eventos. É um tipo de quadro mais inteligente aqui do canal. O de Horóscopo também, entre outros. Então, assim, leva muito tempo. O de Horóscopo também leva muito tempo pra tá criando. Enquanto a pessoa pode tá ali pegando e roubando ali a linha e tacando lá e roubando o seu espaço. Enquanto a audiência e a monetização pode ser sua. O outro tá só pirateando você e ganhando em cima das suas cursas. Isso foi pra proteger o criador de conteúdo. E depois que eles fizeram isso, melhorou bastante. Estreendo o balde. Meu quadro de desabafo aqui no canal. Tá sacando muito dólar. Card passando aqui em cima e link na descrição. Aí você me pergunta, mas agora tá difícil criar um canal de monetizar. Tô desanimado, não vou fazer mais não. Deixa isso pra lá, que não sei o que. Se você pensar dessa forma, você nunca vai crescer na vida. Porque a minha primeira monetização, né? A primeira monetização que foi ativada, foi assim que eu criei o canal. Mas eu só vim receber, eu só vim receber os meus primeiros 100 dólares. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Postando vídeo todo dia. 2015, não é 2015, não. 2014, 2015, 2016, 2017. Só foram mais de 3 anos, né? Contando com 2014. Só que em 2014 eu só apostava 1 ali, 2 ali e tal. Mas quando eu peguei firme mesmo, foi em 2015, 2016, 2017. Em janeiro de 2018, que eu vim receber meu primeiro 100 dólares. Olha só pra você ver o tanto que é difícil. Então eu passei esses anos tudinho, sem renda nenhum, sem ganhar nenhuma. E aí você já quer entrar aqui no Tobas e já ganhando dinheiro aí, achando que vai ficar rico, vai ser famoso de um dia pra noite? Meio irmão, isso pode até acontecer. Você tem que ser muito bom, viu? Meio irmão aos pés de milhares de youtubers aqui, pra isso acontecer. Então eu tenho que dar uma sorte muito grande pras pessoas acharem o seu vídeo aí, compartilhar. Tem que ser um conteúdo bastante bom, bacana mesmo, top, vilareiroso, vilareiroso, é assim que se chama, né? Pra vilareiroso, pra vilareiroso, isso tudo aí, viu? Porque se você pensar em dinheiro, em monetização e tal, pra poder seguir com o YouTube, pode desistir que aqui não vai dar resultado assim em pouco tempo, não. Não vai mesmo. 3 Mega 3 na sequência, os melhores temas do seu signo. Onde eu pego apenas temas polêmicas e faço sem mimimi. Card passando aqui em cima e link na descrição. Pomba, onde mais mil inscritos é muita coisa. Quanto mil horas é demais. Sim, eu concordo, mas pensa igual eu penso. Ou seja, se você já não ganha nada mesmo no YouTube durante esse tempo todo, pra quem monetizar, no começo, deixa pra você monetizar já quando você tiver aí os seus mil inscritos e tal. E aí vai ficar tudo bacana. Pra isso é só você estudar, criar o conteúdo mesmo com qualidade de áudio e vídeo, tá? Que o YouTube tem um algoritmo onde ele só recomenda os vídeos com qualidade de áudio e vídeo. Eu sempre falo isso. E não é porque é o certo que é correto, não. É porque tem um algoritmo aqui dentro do YouTube. O que é o algoritmo? É um robozinho que fica ali detectando ruídos, áudio e a bagaceira toda dentro do seu canal e dentro da plataforma inteira. Então quando ele detecta um vídeo seu que não tem qualidade, ele vai deixar o seu vídeo ali oculto, né? Não vai sair dali, não vai recomendar o seu vídeo pra ninguém. Por mais que essa pessoa assista o vídeo por inteiro, esse algoritmo não entrega o seu vídeo pra próxima pessoa. Você tá entendendo a lógica? Tenha qualidade, qualidade de áudio e vídeo. Se preocupe aí com a qualidade do seu áudio e vídeo, tá? Uma boa edição, tal, bacana mesmo. Não tem desculpa, tá? Não tem desculpa aí. Eu mesmo crio aqui qualidade entre outros também. Simpatizando o quadro de simpatias aqui no canal Audio Sacana no YouTube. Simplesmente, diferente. Carte passando aqui em cima e link na descrição. Então isso só depende de você, de mais ninguém, tá? Eu vou falar aqui todos os segredos, não nesse porque não dá pra falar tudo em um vídeo só. Tem muita gente que posta vídeos sem ganhar nada aqui dentro do YouTube. Inclusive, os youtubers mesmo que querem aí, que tá se dedicando 100% pra conseguir seu espaço pro futuro. Como eu falei no vídeo anterior, o YouTube é a TV do futuro. Até aí tudo bem. Mas aí, tem pessoas que postam lá no Facebook e aí a pessoa tá ganhando alguma coisa. Teve uma inscrita minha aqui no canal que falou assim, ó, lá no Facebook é mais de boa postar vídeo. Sabe por quê? E aí, ó, fala aí, por quê? Porque eu postei um vídeo lá, logo, logo chegou 500 visualizações e aqui no YouTube não passa de 30. Ah, tudo bem, mas é monetizado lá? Não. Então, pra quê que eu vou levar os meus vídeos, a minha criação 100% aqui, original, para o Facebook, sendo que não vai me render nada? Você tá entendendo? Então, existe pessoas que postam no Facebook sem ganhar nada. Sem ganhar o Let's Go. Ou seja, tá fazendo ali, por fazer mesmo, e pronto, né? Praticamente não vai ter recurso no Facebook, ele tá querendo bater de frente com o YouTube, mas isso vai demorar. Vai demorar. E algumas pessoas já estão apostando nisso. Já estão apostando nisso, botando fé que isso vai acontecer e estão postando vídeos diariamente lá no Facebook. Mesmo sem monetizar, as pessoas já estão criando seus conteúdos pra plataforma Facebook. Olha aqui no monetiza o Let's Go. Então, por que que você não pode fazer isso pra YouTube, que futuramente você já sabe que vai ser monetizado? Quer conhecer mais o quadro de Cidades, Viagens e Eventos aqui no canal Mólico Sacana no YouTubas? Card passando aqui em cima e link na descrição. Tá entendendo a lógica? Tem pessoas que publicam conteúdos no Instagram sem ganhar nada. E o Instagram, ele jamais vai ser monetizado, né? A não ser que o Facebook resolve aí também de monetizar lá. E eu vejo muita gente postando vídeos, fotos e uma bagaceira toda lá no Instagram. Para poder monetizar com patrocínios, né? Então, tem pessoas que se dedica pra nada dentro de outras plataformas que nem é o futuro de TV, de rádio, etc. Então, pensa dessa forma. Se você vai postar em alguma outra plataforma já pra não ganhar nada, cria aí o seu conteúdo original bacana e já posta aqui no YouTube. Tá? E você vai ganhar suas visualizações, as horas assistidas, os inscritos. E aí você vai poder monetizar o seu canal no futuro, tá? No futuro. Então, eu tô te preparando pra futuro, não é pra hoje. Então, faça isso. Cria conteúdo pro YouTube, tá? Pra você conseguir aí os seus números de inscritos e horas assistido conforme o mais rápido. Nesse vídeo, não dá tempo mais de eu falar de como conseguir isso de uma forma mais rápida, que é impossível, mas nada é impossível. Vou tá trazendo aí os segredos e bacana pra você conseguir essas horas assistidas de uma forma mais rápida e os números de inscritos também. Mas isso no próximo vídeo que eu vou tá trazendo aqui pra vocês. E esse foi o vídeo do YouTube Cast, o curso completo de ser o politicamente correto aqui do Cagabal e Sacanamia. Tô, bais! Até o próximo vídeo! Fala!